Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Contratações temporárias movimentam o mercado de trabalho. Prefeitura inicia a construção de 50 casas populares no Jardim das Violetas. Ademar Silva Júnior pode assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas em 2025. Posto de Identificação não terá expediente dia 14. Começa o período de proibição da pesca em Mato Grosso do Sul. A APAI realiza a campanha Faça uma Criança Feliz. Em nossos estúdios, vamos receber os representantes da entidade para falar desta campanha. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com os destaques do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos, Ana. Daqui a pouco vamos falar da ousadia dos criminosos que estão furtando cabos elétricos em avenida. Em um horário aí de grande movimentação. Estão não ligando para mais nada. E ainda também sobre a operação da Polícia Civil e Polícia Militar que está ocorrendo neste momento. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo? Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Daqui a pouco tem uma conversa com o seu aparecido e a Dona Rose. Seu aparecido foi o vencedor da promoção A Casa dos Sonhos. Sabe quanto ele gastou para conquistar essa casa? Daqui a pouco eu conto. Combinado, Israel, já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira. Seis horas e trinta e três minutos, agora seis e trinta e três. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão aponta clima ameno e probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 27. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 29 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 28. A inocência tem mínima de 21 graus e a máxima de 29. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 29. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Vamos lá para esta terça-feira. 24 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 90%, Ana. Não é para menos, né, Totó? Com essa chuva, né? Não para de chover, né? Com varada boa, graças a Deus. Olha, o ponto mais baixo da umidade relativa do ar hoje chega a uma hora e meia da tarde, mais ou menos, a 68%. Ou seja, a gente vai ter tempo aí de umidade bastante alta, né? Dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Que é acima de 60%. Acima de 60%. Estamos respirando bem, graças a Deus. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, belas imagens do Alfredo Neto aqui, de um céu que está bastante nublado. Isso indica mais chuva, Ana? Com certeza, Antônio Luiz. A terça-feira será chuvosa. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, vamos mostrando imagens do tempo. Para quem está pela Cultura FM, vamos narrando como está o tempo em Três Lagoas, inclusive com imagens dessa árvore, né? Que linda, né, Antônio Luiz? Bonito, muito bonito. Sabe o nome? Não, 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 não. Não sabe o nome? Essa árvore amarela, né? Que dá esses cachos, essas folhas, flores amarelas, muito bonita. O Alfredo vai falar para a gente depois. E o tempo fechado hoje, né? Com muitas nuvens. Daqui a pouquinho a chuva começa, gente. Tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas a partir das 9 horas da manhã, tá? Então já se prepare, vai sair de casa, pode levar o guarda-chuva, a capa de chuva, porque tem previsão de chuva para hoje. Agora, inclusive, pelo período da manhã, a partir das 9, 10 horas, tem previsão de chuva para a tarde também. Por volta das 16 horas, tem previsão de chover aqui na nossa cidade. E o avanço de uma frente fria deve segurar ligeiramente as temperaturas e trazer possibilidades de temporais para Mato Grosso do Sul. A meteorologia indica instabilidades atmosféricas com chuva acima dos 40 milímetros na quinta e sexta-feira. Já nesta terça e quarta-feira, o sol aparece com aumento de nebulosidade e possibilidades de pancadas de chuvas. Em locais pontuais, não são descartadas tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Segundo o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essas instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliados à alta umidade relativa do ar. A capital, Campo Grande, tem céu parcialmente claro e registra mínima de 24 graus nesta manhã. A máxima em Campo Grande vai chegar hoje aos 29 graus. Para a região pantaneira, as máximas desta terça são de 34 graus. Em Porto Murtinho, 33. Já para outras máximas previstas para hoje, Costa Rica vai ter máxima de 24 graus. Nova Andradina, Paranaíbe e Três Lagos, podemos ter máxima de 30 graus para esta terça-feira, bem como Água Clara e Nova Alvorada do Sul, que devem registrar máximas de 32 graus. Então, temperatura aqui em Três Lagos não deve ultrapassar a casa dos 30 graus nesta terça-feira. A previsão é de chuva em Mato Grosso do Sul. Em várias cidades do estado, podemos ter pancadas de chuvas. Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, nós podemos, inclusive, ter temporais, viu gente? Então, fica aí o alerta, inclusive, para riscos de temporais. Aqui para Três Lagos, conforme eu disse, tem previsão de chuva agora no período da manhã, por volta das 9, 10 horas e no período da tarde também. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Você que está acompanhando o RCN Notícias pela Cultura FM, pela TVCHD ou através das nossas redes sociais, nosso muito obrigada. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Anote o nosso WhatsApp aí também, que é um canal para você interagir com a gente. 9-998-4-0163. 9-998-4-0163. Fique à vontade para você participar com a gente. 6h39, vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está nas ruas da cidade, daqui a pouquinho traz informações para a gente, inclusive, de uma operação, né, Alfredo Neto, já desencadeada nesta manhã aqui em Três Lagos. Aliás, desde ontem a polícia trabalhando bastante, tivemos apreensões de drogas e hoje, pela manhã, a polícia já nas ruas da cidade também. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Só respondendo, Antônio Luiz, Ana, aquela árvore amarela, aquelas flores amarelas lindas, é a acássia amarela, uma planta aí típica do cerrado e que chama a atenção junto com os IPs, quando floresce também aí junto com o jacarandá. Agora, Ana, voltando ao setor policial, a polícia civil, por meio do SIG, setor de investigações gerais, apreendeu ontem aproximadamente quase aí, quase um quilo de skunk, droga essa, que a polícia estava investigando alguns casos de tráfico de drogas, chegou até o local onde estava esse entorpecente e conseguiu fazer aí a detenção do suspeito de tráfico de drogas e fazer a apreensão desse entorpecente. Além, é claro, de dinheiro. No local, os policiais que estavam fazendo esse trabalho investigativo conseguiu identificar um homem de 34 anos suspeito de estar vendendo esse entorpecente e depois de levantar informações e informações que esse cara, esse homem, estava vendendo entorpecentes, conseguiram fazer uma busca e apreensão e fazer a detenção desse homem com esse entorpecente. Além de dinheiro e também balanços de precisão e apetrechos para fazer o preparo do entorpecente, Ana. Tomás, ontem nós tivemos também uma carreta que pegou fogo na BR-262. Isso, Ana. A carreta Tritrem, utilizada para puxar eucalipto, transportar eucalipto, horas de eucalipto para as fábricas de celulose transagosto, estava vazia, vazia, seguindo para algumas das fazendas dessas fábricas de celulose e papel aqui de transagosto para fazer o carregamento, quando ao fazer ali a redução para poder diminuir a velocidade em uma baixada, acabou pegando fogo. O fogo começou nas carretas e logo passou para as partes da frente. Rapidamente, o motorista conseguiu parar o veículo, desengatar o caminhão rebocador das carretas para não perder todo o conjunto e assim não tornar maior o prejuízo. Não houve feridos e acredita-se que o freio mecânico desse caminhão tenha ocasionado um incêndio. Não foi necessário o comparecimento do corpo de bombeiros no local, Ana. Infelizmente, o fogo consumiu esse veículo, uma brigada de incêndio foi até o local para fazer a contenção das chamas. Infelizmente, não tivemos feridos. O ocorrido foi na BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara, e ficou agora para a empresa o prejuízo e também fazer as investigações internas para apurar o ocorrido. Mas, infelizmente, vários caminhões desse ano têm problemas com freios por conta dos freios que acabam travando e superaquecendo e rapidamente passando para a ignição, fazendo o incêndio tome conta dos pneus e se alastre rapidamente para o veículo, tornando um prejuízo e também um perigo para esses trabalhadores que acabam colocando a vida em risco após terem esse susto com os freios mecânicos desses caminhões que acabam travando, Ana. Alfredo, mas a gente fala agora de furtos de cobre, de fiação de cobre. Infelizmente, os furtos não param de acontecer em Três Lagoas e de todos os tipos, né? É, Ana, não param. Não bastava a dor de cabeça daquelas pessoas que têm casas, residências, que acabam ali tendo a casa danificada por conta dos usuários de drogas que acabam fazendo esse furto para poder comprar entorpecentes. Tem comércio, agora é as ruas que estão presenciando esses fatos. Coisas que vimos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, agora está acontecendo em Três Lagoas. Viciados em drogas, Ana, estão subindo nos postes, no meio das ruas e avenidas para poder furtar os cabos elétricos. As imagens da rua Marcílio Dias, da João Gonçalves de Oliveira, ali no bairro Jardim Cangalha, mostram os usuários de entorpecentes, sem nenhum pudor, à noite, com o movimento da rua, sem se preocupar, sem se identificados, sem capuz, furtando os cabos elétricos dos postes. Vários cabos elétricos foram furtados e eles estão frequentando essa área, Ana, todas as noites e levando de pouco em pouco os cabos. A Polícia Militar fez uma ação na tentativa de identificar e localizar esses suspeitos, mas eles conseguiram fugir em terrenos baldios ali da região. Alguns cabos foram deixados para trás e foram levados para a delegacia pela Polícia Militar. A Força Tática, junto com a Rádio Patrulha e o Getã, fez uma ação na área para tentar localizar esses suspeitos com base nas imagens de circuitos de câmeras de residências que conseguiram captar a ação dos criminosos. Infelizmente, é uma ação que vem dando dor de cabeça e prejuízo para todos, seja para a pessoa física, para a pessoa jurídica ou para o poder público, que todos estão sofrendo com esses furtos de cabos, Ana, já que é a forma mais fácil e rápida dos usuários conseguirem dinheiro para comprar entorpecente. Depois de furtados esses materiais, são repassados em ferros velhos que não cumprem com as leis municipais e federais que colocam para eles algumas regras para adquirir esse tipo de material, acabam incentivando esses usuários a continuarem a delinquir para conseguir o entorpecente, Ana. Pois é, Alfredo Inés, é isso que precisa se combater, é isso que precisa se atacar. A polícia precisa investigar esses locais que compram esses produtos. É o que a gente sempre fala, se está tendo furto é porque tem comprador. Eles não vão furtar se não conseguirem vender para comprar drogas. Então é porque tem gente comprando esse tipo de produto. E é um absurdo a audácia dessas pessoas, né? Durante o dia, a noite, olha isso. E o perigo que é, né, gente? Olha o perigo. Risco, inclusive, de tomar choque, eletricidade e o prejuízo para a cidade, para a sociedade. Muitas vezes pontos ficando escuros, sem energia ou sem telefonia, por conta desses furtos de fiação. Então a polícia precisa intensificar esse trabalho, precisa dar continuidade às operações. A gente já divulgou aqui várias operações da polícia para se combater esse tipo de crime. Esses furtos de fiação na cidade têm que continuar. Mas têm que ir nos grandes. Porque se os pequenos estão furtando, é porque tem grande comprando, Alfredo. É, Ana. O furto, ele tem uma penalidade leve. A maioria dos furtos, os agentes envolvidos, acabam sendo liberados ali na mesma hora na delegacia para responder em liberdade porque a lei veda a prisão que não seja em flagrante ou que não coloque em risco terceiros. Isso acaba ali incentivando para que esses criminosos, Ana, acabam delinquindo porque eles sabem que não vão ficar presos. Se ficar, não vão passar mais que uma semana. E quando são levados para o presídio, acabam passando ali no máximo 40 dias. Olhe lá se chegar 40 dias e são colocados em liberdade aonde eles voltam a delinquir. Não foram uma, duas ou três vezes que trouxemos aqui informações de pessoas que foram presas mais de três vezes na mesma semana cometendo furtos. O que chama a atenção pela sensação de impunidade que muitas pessoas sentem e o trabalho frustrado que a própria polícia sente, Ana. Porque vão na rua, fazem uma operação, fazem uma ação, levam para a justiça essas pessoas e a justiça os colocam na rua. E a polícia que acaba recebendo a fama ruim da situação. Infelizmente, essas pessoas acabam se sentindo seguras para cometer esse tipo de ato, já que o principal fiador da ação, de vez em quando, é levado para a delegacia, quando é, acaba recebendo a oportunidade de responder ao processo de liberdade, que é um receptador. Receptador esse que consegue alimentar esse tipo de comércio ilegal. Mantendo a esperança do usuário de conseguir financiar o entorpecente, o traficante que se sente seguro em receber dinheiro, porque ele não vai mais responder por um crime, apenas o tráfico de drogas, se for preso. Então, ele sabe que o dinheiro vai ser certo, porque o usuário vai ter para quem vender o produto furtado. Então, infelizmente, a justiça precisa dar uma olhada um pouco mais atenta para essa situação, começar a pegar no pé dos receptadores e as leis também, dar aquela agilizada, como o pessoal fala, se modernizar, Ana. Porque o principal fiador dessa ação criminosa, que é o receptador, também se sente seguro com essa sensação de impunidade que, infelizmente, muitos acreditam existir por conta dessas pessoas que ganham o direito de responder à liberdade por conta das brechas da lei, Ana. Exatamente, e só lucrando com a desgraça dos outros, né? Ô, Alfredo, mas falando em furtos, inclusive, a gente recebeu imagens, inclusive, ontem, de um furto numa loja no centro da cidade. Olha só, a gente está vendo, inclusive, aqui pela TVC e pelas redes sociais, esse jovem de cara limpa também, entra numa loja de magazine aqui na área central da cidade, vai lá no setor de vestuários, começa a olhar as cuecas ali, e aí, num dado momento, ele pega algumas cuecas, enfia embaixo do short ali, da camisa, dentro do short, e sai, os funcionários saem correndo atrás para ver se conseguem localizar, mas não conseguiram. Olha a audácia desses bandidos, em plena luz do dia, furtando lojas, estabelecimentos comerciais, os funcionários precisam ficar atentos, entra ali como se fosse comprar um produto, começa a verificar as roupas, olhar as roupas, eles, nesse caso, as cuecas, dá uma voltinha ali no varal, e pega várias cuecas, coloca dentro ali da calça, do short, da bermuda, e sai em plena luz do dia. Prejuízo difícil. E agora vai se aproximando o final do ano, uma movimentação muito grande no comércio, por conta de dinheiro circulando, décimo terceiro, os empresários precisam ficar atentos também, redobrar aí a segurança, para evitar problemas como esse, que também, infelizmente, tem sido comum na cidade, Alfredo. Infelizmente, Ana, tem uma máxima na justiça que é, o ônus da prova é de quem acusa, quem acusa é que tem que provar. Infelizmente, a sociedade vive essa sensação um pouco atípica, a qual a pessoa de bem, o trabalhador, o empresário, que tem ali o comércio, para ganhar o pão de cada dia, dar emprego, para aquelas pessoas que têm família, e precisa do dinheiro para pagar o aluguel, fazer as compras, comprar as roupas dos filhos, essas pessoas que precisam se privilegiar de garantias para não serem vítimas de pessoas mal intencionadas. Para a justiça, assim que funciona, as pessoas que têm que se prevenir, não é as pessoas que cometem o ilícito que têm que se corrigir. Essas pessoas, quando são levadas para a justiça, acabam saindo pela porta da frente, e em casos onde essas pessoas acabam passando ali para a agressão física, para a justiça com as próprias mãos, aí a penalidade é um pouco mais séria. Infelizmente, Ana, as pessoas vão perdendo aquela sensação de segurança, vão perdendo um pouco a esperança de levar a vida com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de alegria, por conta dessa sensação de injustiça. Infelizmente, esses trabalhadores vão se tornando vítima, vão se tornando refém da impunidade, da insegurança. Aí, nessa situação, Ana, muitas dessas pessoas mal intencionadas acabam utilizando essas brechas, desculpas, aversões, para poder se safar. Aqueles que não usam a versão de que é usuário, que furta, para poder comprar o entorpecente, usam a desculpa que furtou para comprar o alimento porque não tem condições. O outro furta porque é cleptomaníaco, tem uma doença, tem condições de comprar, mas prefere furtar porque é uma ação compulsória. Infelizmente, essas situações vão aumentando, vão proliferando e o comerciante que já paga uma carga alta de imposto ainda tem que se ver com o leão, ver com os impostos, ver com os encargos trabalhistas, ver com as situações a qual ele é obrigado a tirar parte do rendimento para poder contribuir, pagar os impostos, ainda tem que se munir, se armar de situações a qual o faça ter o mínimo de prejuízo possível por conta dessas situações. Infelizmente, a gente vive numa situação a qual aqueles que montam o comércio já montam na esperança de ter uma lucratividade pouca por conta dessas situações. O trabalhador que sai todos os dias de casa já deixa de comprar algo melhor que poderia comprar para comprar somente o básico porque sabe que se deixar trancado no lugar alguém vai furtar se estiver voltando para casa vai acabar se tornando vítima de um assaltante de um ladrão que vai roubar o celular para poder furtar os dados dessa pessoa revender para estelionatários sacar dinheiro de transações bancárias vender o aparelho celular para um receptador perdão infelizmente a gente vê que as pessoas vão cada vez mais perdendo a esperança de evoluir de prosseguir por conta dessas situações Ana. É bem isso Alfredo Neto Obrigada pela tua participação daqui a pouquinho você volta com mais informações Alfredo espaço aberto para você para informações dessa operação que está acontecendo aqui em Três Lagos e sobre essa árvore ali no fundo do Alfredo Neto que a gente mostrou agora há pouco para quem está pela TV e pelas redes sociais essa árvore é amarela a Margarete Lopes ela está dizendo olha é a árvore conhecida como brinco de princesa cachos amarelos a Selma Carneiro diz essa árvore eu conheço como pingo de ouro muito linda nessas pencas amarelas a Margarete diz que antigamente no caminho do cemitério na época do finado pegávamos para decorar os túmulos está aí então explicações das nossas ouvintes em relação a essa árvore na avenida Antônio Trajano em frente à escola JOMAP agora são 6 horas e 54 minutos 6 e 54 a gente muda de assunto agora para falar sobre a final da Casa dos Sonhos ontem a gente falou bastante desta promoção afinal aconteceu no domingo foi um sucesso e depois da emoção de ter ganhado a Casa dos Sonhos o repórter Israel Espíndola foi até a residência do operador florestal o aparecido Marx para conhecer melhor a história desse sortudo que ganhou uma casa novinha vamos acompanhar a reportagem esta é a casa onde o aparecido Francisco Marques de 59 anos reside em Três Lagoas com a esposa o imóvel é alugado e fica no bairro São João uma residência simples de um trabalhador que sempre sonhou com a casa própria o operador florestal é natural de Euclides da Cunha interior paulista mas mora em Três Lagoas com a esposa há 6 anos o aparecido contou que se mudou para a capital da celulose para ficar perto dos filhos o local onde ele fez o cadastro para a promoção da casa dos sonhos fica a menos de 20 metros de onde mora ainda emocionado ou em estado de choque seu aparecido e dona Rosenilda relembram como foi o processo até serem os vencedores da promoção essa casa que vocês acabaram de conhecer é onde o seu aparecido e a dona Rose a esposa casados há 26 anos alugam aqui em Três Lagoas porque eles são de Euclides da Cunha no interior paulista e vieram para cá por conta do seu aparecido trabalhar no ramo florestal no município de Inocência o que mais chama a atenção seu aparecido dona Rose é que o ponto de venda é praticamente do lado da casa de vocês vamos recapitular lá do início do início do início quando o senhor foi comprar na loja e o vendedor falou assim olha temos uma promoção que pode ganhar uma casa o que o senhor disse para ele eu falei eu aceite sim essa proposta vamos jogar vamos fazer o aplicativo cadastrou cadastrei quatro vezes que eu fui lá nele aí fui chamado para ir aí me chamou para ir lá na gingana lá na Lagoa Maior isso foi no mês de agosto foi no mês de agosto e aí lá naquela multidão aí eu consegui abrir o gadeado e o senhor falou que está na final sim falou que está na final e fiquei esperando aguardando né muito bem então está aí mês de agosto seu aparecido foi sorteado foi para a gincana e conseguiu abrir mas antes lá no início da promoção a dona Rose também foi sorteada mas o que aconteceu com a senhora eu não passei a fase né tinha quatro concorrências eu era três comigo e eu não consegui abrir o gadeado lá na Lagoa Maior e quando a senhora soube que o seu aparecido o seu marido estava na final ai eu fiquei muito feliz foi Deus mesmo é coisa por Deus né e por vocês né que fez uma promoção uma coisa tão linda como vocês fazem né muito bem vamos lá seu aparecido olha esse homem aqui é de uma animação uma frieza incalculável seu aparecido beleza comprou cadastrou foi sorteado no TVC agora foi para a gincana no mês de agosto encarou toda aquela multidão foi para a final de agosto até o dia 3 de novembro o que que passava na sua cabeça ai eu passava passava que não tinha mais chance né era muito difícil né eu pensei que não tinha mais a gincana mais o sorteio lá o senhor me contava um pouco que o senhor ficava martelando a cabeça era o que que martelava ficava nervoso né por que o senhor ficava nervoso o senhor queria tanta essa casa queria por que queria ter uma casa né para sair do aluguel né ai se eu aposentasse ele conseguisse uma casa aqui eu ia embora para eu criei ficar longe dos filhos longe dos filhos ele seguia a vida dele aqui não ia seguir a nossa lá a saudade batia né muito bem ai dia 3 de novembro chegou o senhor foi convocado quando o senhor chega na esplanada da NOB vê aquela multidão de pessoas 203 pessoas 204 contigo e ai ai eu falei assim só Deus só Deus quiser né porque vai ser difícil muita gente eu só pensava nisso ai Deus fui lá consegui abrir o gado de área e eu fiquei um pouco alegre vamos lá estamos chegando ainda na casa o senhor foi chamar fez o cadastro fez a filha e conseguiu abrir o portão sim abriu o portão mas e ai o que o senhor passava na cabeça estou aqui nervoso de novo o senhor o que que passava nesse coração aqui ai eu passava assim em momentos que era difícil por mim mesmo acho que não tinha mais chance né tínhamos 204 10 foram pra final e o senhor era um desses 10 era dos 10 né e ai ficava aguardando lá né esperar o momento certo tomando uma aguinha dançando era bem alegre comendo uma pipoquinha esperando a chance né talvez eu tinha a chance de de recuperar esse é o medo do mundo da frieza que eu estou aqui impressionado porque olha eu estava lá e foi o primeiro foi o segundo o terceiro o quarto o quinto o sexto o sétimo o oitavo o nono era o senhor o nono conta pra mim conta pra gente aquele caminho que o senhor fez o que que estava na sua cabeça passando na minha cabeça estava passando lá que eu tinha chance ou tinha chance ou não tinha né aí foi o momento que eu peguei a chave certa colocou na porta aí coloquei na porta começou a girar e começou a girar e falei vai ser essa mesmo aí empurrei a porta aí deu certo eita e abriu todo mundo gritando com certeza se o senhor já é frio numa calma dessa nessa hora o senhor ficou frio e cego nem lembro o que aconteceu é verdade quem que estava pulando do seu lado rapaz eu vou te falar a verdade você mesmo abriu já o aparecido abriu é o vencedor é o aparecido promoção casa dos sonhos a casa dos meus sonhos e para controlar a ansiedade o grupo RCN idealizadora da promoção levou o aparecido e dona Rosenilda para conhecer a tão sonhada casa que ganharam o que não faltou foi emoção o casal conheceu todos os cômodos e ficaram muito agradecidos amei muito linda a casa é a casa do sonho mesmo e ainda faltam os móveis e ainda faltam os móveis mas aí que vai ficar mais linda ainda é o sonho de qualquer uma pessoa com certeza é o sonho de qualquer pessoa ter a casa própria e ainda mobiliada gente a casa novinha toda mobiliada que promoção né que emoção a gente vê aí a família do seu aparecido seu aparecido e a esposa comemorando essa casa novinha né da promoção do grupo RCN de comunicação uma campanha maravilhosa maior sucesso essa campanha é só o grupo RCN para entregar uma casa assim novinha e toda mobiliada sete horas e dois minutos agora sete e dois nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para falar sobre o primeiro nome já viu gente que pode assumir a secretaria aqui de Três Lagoas no próximo ano no mandato do Cassiano Maia a gente já tem novidade daqui a pouquinho nós vamos falar sobre este assunto vamos falar sobre contratações temporárias também temos muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão Ciclob Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente vem aí a sexta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora dia 10 de novembro a partir das 11 no Arena Mix venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários e o melhor você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores toda renda será destinada a compra de poltronas para as enfermarias informações pelo WhatsApp 99206-2604 participe há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques a Ruiz Climatização tem a solução que você precisa implantação operação e gerenciamento através de um sistema moderno você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes com técnicos altamente capacitados a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas com atendimentos emergenciais em até setenta e duas horas agende uma reunião pelo WhatsApp treze nove noventa e sete noventa dezoito existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com vinte e cinco anos de história a LRG Construtora faz parte das cem maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG agora são sete horas e seis minutos sete seis muito bom dia muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia olha gente Três Lagoas se prepara para uma expansão habitacional com a construção de dois novos projetos que visam beneficiar famílias de baixa renda são cinquenta casas populares que começaram a ser construídas no Jardim das Violetas e mais cento e noventa e dois apartamentos no bairro Vila Piloto e um dos critérios específicos da seleção é diferentes fontes de financiamento vamos acompanhar uma reportagem que eu preparei falando sobre a construção de casas populares em Três Lagoas a construção das cinquenta casas no Jardim das Violetas em Três Lagoas teve início há cerca de dois meses e tem previsão de conclusão em um ano cada casa terá quarenta e três metros quadrados e estará localizada em terrenos de aproximadamente duzentos metros quadrados permitindo futuras ampliações a diretora do departamento de habitação Rafaela Marques explica que as unidades serão voltadas às famílias com renda de até um salário mínimo e que residem no município há pelo menos dez anos priorizando aquelas com mais filhos em idade escolar bom, nós temos os critérios para esse programa e dentre os critérios nós temos a renda familiar que vai ser uma renda de um salário mínimo famílias que residem no município há dez anos e priorizando aquelas famílias que possuem maior quantidade de filhos em idade escolar então como são casas e são terrenos consideravelmente grandes e tem possibilidade de ampliação nós queremos priorizar essas famílias maiores esse projeto é uma parceria entre a prefeitura e o governo do estado com o município responsável por 40% do investimento enquanto os outros 60% são custeados pelo estado essas 50 unidades é um projeto em parceria com o governo do estado então é uma articulação que deu início no ano passado agora que nós estamos confirmando esse programa mas essa é uma articulação que iniciou lá no início do ano passado então é um projeto em parceria com o governo do estado em parceria com a AGEAB onde o município entrou com os terrenos e 40% do recurso e o governo do estado com 60% do recurso então são 50 unidades casas são casas de 43 metros quadrados que serão entregues para a população em lotes de aproximadamente 200 metros quadrados no Jardim das Violetas para concorrer a essas casas que estão em construção em Três Lagoas as famílias deverão passar por um processo seletivo mas primeiro elas deverão fazer um novo cadastro no departamento de habitação cadastro este que ainda não está aberto a partir desse processo é que o departamento de habitação fará uma análise das famílias que serão contempladas a gente pede para a população que elas tenham calma tenham paciência porque não é só esse programa não é só esse projeto que está em andamento nós temos um outro projeto em andamento também e todos esses cadastros todas essas seleções elas acontecerão em 2025 provavelmente no primeiro semestre de 2025 já o segundo projeto que faz parte do programa federal Minha Casa Minha Vida construirá 192 apartamentos no bairro Vila Piloto esse empreendimento com obras previstas para começar no início de 2025 e conclusão esperada em cerca de 18 meses será financiado pelo fundo de arrendamento residencial UFAR com terreno doado pela prefeitura isso nós temos um outro programa em andamento também que é a construção de mais 192 unidades habitacionais que aí é um programa do governo federal Minha Casa Minha Vida FAR que aí é a construção com recursos do FAR onde o município está entrando com a área então é um projeto também que nós iniciamos essa articulação no ano passado com todo o apoio e articulação também com o governo do estado através da diretora presidente Maria do Carmo e foi findado agora há uns 20 dias com a contratação da empresa que ganhou o chamamento público e a Caixa Econômica a previsão de início dessas obras é no início de 2025 também uma previsão de obra de aproximadamente 18 meses todos os critérios para essa seleção também são estabelecidos pelo governo do estado ou desculpa pelo governo federal então tem uma portaria onde traz todos esses critérios de seleção de priorização para a gente poder fazer a seleção dessas famílias A diretora de habitação reforça que quem já foi contemplado com moradia popular não pode participar dos novos projetos habitacionais com cerca de 4.600 cadastros no sistema habitacional municipal a demanda por moradias em Três Lagoas é alta mas ainda precisa ser filtrada para verificar a real necessidade habitacional Olha no nosso cadastro habitacional o que acontece Ana foi feita uma abertura onde teve uma quantidade de pessoas que fez o cadastro na época era época de pandemia então foi feito de forma online tiveram muitas pessoas que fizeram cadastro duplicado que não preencheram o cadastro de forma completa então gerou uma quantidade excessiva de cadastros e não todos de forma completa e depois essas pessoas foram chamadas para fazer a validação presencial desses cadastros trazer a sua documentação e virem até as unidades da prefeitura para poder validar esse cadastro então atualmente no nosso cadastro habitacional nós temos em torno de 4.600 cadastros na prefeitura só que isso não significa que esse é o nosso déficit habitacional porque muitas pessoas que fazem o cadastro às vezes já receberam uma unidade ou não se encaixam em algum nos critérios de seleção o nosso déficit habitacional mesmo a gente está em fase de revisão do nosso plano habitacional onde isso está sendo verificado tá aí gente né as casas populares iniciando as construções ali no Jardim das Violetas 50 casas né já começaram as construções as casas da Vila Piloto no caso dos apartamentos para o ano que vem começam então essas construções 7 horas e 13 minutos agora 7 e 13 gente olha só na semana passada nós conversamos ao vivo aqui com o prefeito eleito de Três Lagoas Cassiano Maia né falando sobre esse processo de transição sobre os novos secretários doutor Cassiano disse na ocasião que até a primeira quinzena de dezembro vai divulgar o seu secretariado as pessoas que ele escolheu para compor o primeiro escalão mas a gente já tem novidade em relação aí ao secretariado tá porque o médico veterinário Ademar Silva Júnior atualmente secretário aí de inovação e desenvolvimento econômico da prefeitura de Campo Grande ele foi convidado pelo prefeito eleito de Três Lagoas Cassiano Maia para assumir a secretaria de desenvolvimento econômico do município a partir do próximo ano com uma vasta trajetória no setor público e privado o Ademar tem experiência de sobra para enfrentar os desafios e contribuir para o desenvolvimento econômico de Três Lagoas o Ademar Silva Júnior assumiu o cargo na prefeitura de Campo Grande em abril deste ano após ocupar cargos de destaque como presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande CDL e diretor presidente da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul a Fundrabe próximo da senadora Tereza Cristina do PP ele já colaborou com ela em várias frentes inclusive na equipe de transição quando a Tereza assumiu o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Brasil além disso a sua atuação inclui cargos relevantes na área de desenvolvimento econômico e agronegócio ele foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul a FamaSul presidente da ANATER e vice-presidente de Finanças da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil essa trajetória consolida com experiência na administração pública e no desenvolvimento sustentável é um trufo inclusive que pode ser decisivo para a nova gestão de Cassiano Maia o Cassiano que planeja anunciar o seu secretariado na primeira quinzena de dezembro busca formar uma equipe predominantemente técnica que garanta eficiência e respostas rápidas aos desafios locais segundo o prefeito eleito o prefeito tem que ser o político no caso ele e ele precisa de equipe técnica ao seu lado para garantir o melhor desempenho para a gestão foi o que disse o doutor Cassiano Maia que na última sexta-feira nós entrevistamos ele e ele disse muito isso o político tem que ser eu o prefeito eu tenho que me cercar de pessoas técnicas e segundo ele predominantemente todos os secretários serão técnicos então é o primeiro nome já ventilado para assumir a prefeitura de Três Lagoas como secretário na gestão de Cassiano Maia o médico veterinário Adhemar Silva Junior que atualmente é o secretário de desenvolvimento econômico de Campo Grande da prefeitura da capital já ocupou vários cargos no governo do estado Famaçu a câmara logística de Campo Grande também enfim pelo currículo a gente vê que é uma pessoa extremamente técnica muito ligado a essa questão da indústria do desenvolvimento econômico da ciência tecnologia o que é necessário realmente para se ocupar uma pasta como essa secretaria de desenvolvimento econômico ciências tecnologia e turismo que hoje aqui em Três Lagoas esta secretaria é comandada pelo Moraes o Moraes que é policial enfim não é uma pessoa ligada a essa área de indústria de comércio do ramo empresarial mas está aí exercendo essa função hoje na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro e a gente realmente entende que se faz necessário pessoas técnicas para comandar as secretarias principalmente essa área do desenvolvimento econômico porque se a gente for fazer uma análise nos últimos anos essa é uma área que ficou um pouquinho de lado na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro a gente não viu grandes empreendimentos sendo instalados em Três Lagoas durante esses oito anos é claro que muitas indústrias investimentos isso depende muito do empresário mas o poder público ele tem a sua parcela de contribuição para que esses investimentos aconteçam tanto que existem políticas públicas para isso leis de incentivo é preciso divulgar o município em outros lugares como já aconteceu no passado você tem que divulgar todo esse potencial que Três Lagoas tem para atrair investimentos e nos últimos anos a gente não tem visto isso acontecendo basta analisar eu pergunto qual é o último empreendimento que Três Lagoas recebeu nenhum então precisa ter pessoas preparadas para assumir realmente essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma secretaria essencial para o desenvolvimento da cidade a indústria ela é muito importante para o desenvolvimento de um município porque se a indústria vai bem se você tem uma cidade industrial uma cidade que tem indústrias fortes o comércio também vai bem porque é uma cadeia se a indústria vai bem o comércio e demais segmentos vão bem também e é preciso ter uma pessoa preparada realmente para isso para continuar divulgando Três Lagoas para atrair mais indústrias para o município Três Lagoas hoje é uma cidade importantíssima no estado não só aqui no estado mas em toda a região e a gente tem visto o governo do estado inclusive o próprio governador Eduardo Riedel é com essa visão também de dar continuidade a todo esse processo de desenvolvimento não só de Três Lagoas mas de todo o Mato Grosso do Sul em especial dessa região da Costa Leste hoje recebendo empreendimentos bilionários investimentos altíssimos indústria de celulose inocência em pleno andamento logo vem aí a indústria da Bracel em água clara e todas essas grandes indústrias elas demandam de serviços outras indústrias acabam se instalando nesses municípios para atender a demanda dessas grandes logo vem também a UFN3 próximo ano a UFN3 deve retomar essas obras a Petrobras deve retomar as obras da fábrica de fertilizantes é um outro boom é um outro processo de desenvolvimento econômico e Três Lagos precisa estar preparada para isso tem que ter pessoas preparadas para conversar com os empresários para dialogar para continuar esse processo de divulgação do município para que Três Lagos continue atraindo recebendo mais investimentos é muito importante basta analisar gente as cidades que não tem indústria compare as cidades que tem indústria que tem todo um processo industrial com aquelas que não tem indústria eu falo por exemplo aqui no estado de São Paulo pega Castilho e Andradina cidades que estão numa posição estratégica também mas não tem indústrias essas cidades não se desenvolveram justamente por conta disso da falta de indústria olha para Três Lagoas por conta dessas indústrias de celulose e as demais indústrias no parque industrial Três Lagoas é outra faça uma análise o que era Três Lagoas no passado há 20 anos atrás 30 anos atrás e o que é Três Lagoas hoje graças à indústria a indústria gera emprego ela aumenta os impostos é uma cadeia o comércio ganha com isso o setor de serviços ganha com isso então tem que realmente ter pessoas preparadas para ocupar esses cargos em especial essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é uma secretaria extremamente importante ela não pode ser deixada de lado ela não pode ficar com uma pessoa que não tem tato para aquilo que não é da área tem que ser regente realmente que dialogue com os empresários que entenda um pouco desse setor de economia de indústria de comércio realmente para que Três Lagoas não fique parada aí e perdendo grandes investimentos como a gente já viu fábricas grandes que eram para estar em pleno funcionamento hoje acabaram não vindo acabaram desistindo chegaram a protocolar projetos e desistiram porque será né então tá aí a gente vai aguardar e continuar acompanhando todo esse processo de transição inclusive né dos novos secretários do prefeito Cassiano Maia já convidando né o médico veterinário Adhemar Silva Júnior para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vamos ver se ele vai aceitar o convite 7h22 vamos para a capital agora vamos para Campo Grande vamos com a participação do Gerson Vassof e aí Gerson bom dia para você bom dia para você Ana bom dia para todas aí em Três Lagoas também vamos falar então sobre a Piracema porque já teve início aqui em Mato Grosso do Sul desde a meia-noite dessa terça-feira está em vigor o período da Piracema aqui no estado esse período aí de defeso em que é proibida a pesca nos rios para garantir a reprodução dos nossos peixes bom a proibição só lembrando vai até o dia 28 de fevereiro do próximo ano então alguns meses aí com essa pesca em proibição né diante desse cenário então a pesca ilegal é o principal alvo da operação Piracema 2024 e 2025 que envolve expostos integrados entre a Secretaria de Meio Ambiente Secretaria de Estado e Justiça e também a Polícia Militar Ambiental já o prazo para que pescadores e profissionais e comerciantes também declarem os seus estoques de pescado ao Imaçu o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul esse prazo vai até a próxima quinta-feira dia 7 o procedimento é feito por um formulário online e existe um formulário específico para os pecadores para os pescadores profissionais e um formulário específico para os comerciantes então tem que conferir esses links na internet já já vai ter uma matéria no nosso portal RCN67 também com esses links disponíveis o fenômeno da Piracema em Tupi significa saída de peixes e é um período essencial para a reprodução de espécies nativas como o pacu pintado cachará curimba e também o dourado o lançamento da operação Piracema 2024 2025 vai ser realizado nesta manhã aqui em Campo Grande nós vamos estar acompanhando então quem continuar aí ainda sintonizado no TVC vai conseguir aguardar também vai conseguir ver o jornal CBN Campo Grande e vai conseguir então acompanhar essa nossa apuração também com o lançamento da operação Piracema tá a operação envolve equipes aí do Imaçu da Polícia Militar Ambiental e do comando do policiamento rural a Polícia Militar Ambiental vai mobilizar aí todo seu efetivo utilizando veículos terrestres barcos e drones para fazer toda essa fiscalização pelos rios do estado e em paralelo os fiscais então do Imaçu vão visitar aí peixarias restaurantes pousadas e hotéis para averiguar o estoque do pescado só lembrando que os comerciantes devem registrar a quantidade do pescado em estoque em até 48 horas após o início da Piracema usando um formulário específico e estoques não declarados serão sujeitos a multa de até R$ 100 mil ou suspensão da licença da atividade essas são algumas informações da operação Piracema desse período de defesa dessa fiscalização que vai ocorrer nos rios aqui de Mato Grosso do Sul e quem quiser conferir mais informações depois é só ficar de olho no nosso portal RCN67 Ana tá certo Gerson obrigada pela tua participação e por falar na Piracema a nossa equipe de reportagem preparou também uma reportagem falando sobre esse período de defesa que começa hoje vamos acompanhar a pesca em Três Lagoas está proibida durante os próximos quatro meses a Piracema é a temporada na qual os peixes se acumulam em cardumes para reprodução e para a proteção das espécies a pescaria fica suspensa o pescador profissional Adair Garcia destacou a importância deste período esse período é um período do peixe reproduzir é importante esse período apesar de que nosso rio aqui é o rio Paraná que é o Rio de União depois da represa de primavera o peixe deu diminuir um pouco então o correto mesmo é a gente não pescar os peixes proibidos nessa época para reproduzir para que não falte futuramente a Piracema inicia nesta terça-feira 5 de novembro e encerra em 28 de fevereiro de 2025 em Mato Grosso do Sul 160 profissionais estão cadastrados na colônia dos pescadores de Três Lagoas e aptos a solicitar o seguro defeso que é um auxílio governamental no valor de R$ 1.420 concedido durante a pesca proibitiva na Piracema é permitido circular com até 3 kg de pescados para subsistência o rio Paraná aqui ele fecha a pesca mas a gente tem ainda algumas oportunidades de pegar o peixe exótico como é curvina o tucunaré o porquinho então a gente quebra o galho com esses peixes diferente dos rios do Mato Grosso do Sul que não pode pescar nada seria 3 kg de peixe quem vive lá de subsistência e desembarcado isso que a gente consegue um salário mínimo que o governo paga e mais esse peixe que a gente pega uma curvina que sempre curvina dá o ano inteiro a gente consegue suprir até abrir em março a Bia Pesca para a gente pescar os peixes normais que pode pescar os peixes nativos da bacia do Rio Paraná o comandante da Polícia Militar Ambiental Gabriel Rocha detalhou que a fiscalização é realizada em toda a bacia hidrográfica da região os policiais ambientais monitoram as pescas de barranco e as terrestres para rastreio de possível transporte legal de pescados a multa para quem for pego em flagrante ou transportando pescado irregular varia entre 700 a 100 mil reais essa multa administrativa ela inicia em 700 reais e vai até 100 mil a multa base mais 20 reais porquilo de pescado apreendido além disso como há previsão de crime em período de defesa esse cidadão também é conduzido para a delegacia para os demais procedimentos da Polícia Civil o comandante explica que a população pode enviar denúncias caso flagre situações de pesca ou transporte ilegal por meio do WhatsApp disponibilizado pela Polícia Militar Ambiental nosso trabalho depende da atuação do cidadão até porque é uma área muito vasta e a maneira de entrar em contato com a gente é através do nosso WhatsApp que é o 67 3929 1360 atualmente só através do WhatsApp que a gente está enfrentando alguns problemas com telefonia fixa mas a gente está à disposição tanto para ligações quanto mensagens de texto através do WhatsApp envio de localização foto, vídeo então é uma ferramenta que nos ajuda bastante 729 está aí gente a piracema iniciada é importante que os pescadores que as pessoas que gostam de pescar respeite esse período de reprodução é essencial para que nós tenhamos para que continuamos tendo peixes aí nos rios gente respeite esse período de reprodução 729 vamos ao intervalinho na sequência a gente volta para falar da campanha da APAE daqui a pouquinho Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo whats 984424443 rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente vem aí a sexta costelada beneficente do hospital auxiliadora dia 10 de novembro a partir das 11 no Arena Mix venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários e o melhor você estará ajudando o hospital auxiliadora a cuidar de quem mais precisa garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores toda a renda será destinada a compra de poltronas para as enfermarias informações pelo whatsapp 99206-2604 participe há mais de uma década no segmento de terceirização a foco serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da fast help é desta forma que a foco serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de são paulo e região com 25 anos de história a lrg construtora faz parte das 100 maiores construtoras do brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a lrg quantos brasil cabem dentro dos 100 anos da Suzano quantos sotaques e culturas todos fazem parte de um grande sonho plantar juntos o futuro este futuro floresce a partir das nossas raízes nossos colaboradores parceiros clientes e toda a comunidade que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável presentes na vida de bilhões de pessoas com a diversidade e pluralidade desses brasil crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável agora 7 horas e 33 minutos você está acompanhando o rcn notícias e está pensando em adquirir um imóvel para sair de vez do aluguel então espere um pouquinho aí antes de financiar sua casa a LRG Construtora que há anos vem investindo em nossa cidade está chegando novamente para proporcionar aí uma moradia com muito conforto com muita segurança e o melhor acessível em breve vem aí o condomínio residencial Ecoville Três Lagoas 5 é mais uma oportunidade incrível para você que é morador aqui de Três Lagoas e com esse novo empreendimento a LRG vai superar a marca de mil sonhos realizados aqui na cidade e não é apenas sobre comprar um imóvel é sobre sair do aluguel investir em mais qualidade de vida para você para sua família então aguarde um pouquinho e você vai poder aproveitar as melhores condições de compra você quer saber mais então acesse o site da LRG é www.lrgconstrutora.com.br e vai conhecer de perto a LRG construtora que está transformando vidas e construindo o futuro em Três Lagoas Ana 7 horas e 34 minutos agora 7h34 e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Nelson Torres que é o presidente da Paz está acompanhado da Eliane Paz que é assistente social desta entidade tão conceituada aqui na nossa cidade e a gente vai falar agora da campanha de Natal porque a Paz está com uma campanha muito bacana Nelson quero agradecer a presença bom dia seja bem vindo a gente também quer agradecer a oportunidade agradecer o grupo o grupo RCN que está sempre nos apoiando sempre aí acompanhando as nossas atividades o que é muito importante para nós né que lá a gente gostaria que nossas atividades fossem sempre divulgadas para saber o nosso trabalho Eliane bom dia também seja bem vinda obrigado bom dia a todos vamos falar dessa campanha então é a campanha de final do ano do que se trata essa campanha como vai funcionar é assim a gente lançou nas redes sociais essa nossa campanha que iniciou no dia 30 do 10 os alunos vão escrever uma cartinha e aquele que tiver interesse em participar pode ir lá na escola pegar uma cartinha e fazer a doação do presente para o aluno ou seja as pessoas vão apadrinhar uma criança da pai uma criança da pai exatamente e aí os alunos que vão colocar o que quer o que eles pretendem a gente faz a gente faz com que eles escrevam alguma coisa pedindo alguma coisa para fazer motivar eles a participarem da ação então eles próprios escrevem aquilo que eles gostariam de ter e cada pessoa que puder ajudar Eliane a campanha faça uma criança feliz isso mesmo é importante ressaltar aqui que a data da entrega dos presentes vai ser dia 10 do 12 e a gente vai ter o papai noel também o encerramento das aulas nesse dia quantas crianças tem a pai de quantos alunos 262 alunos todos estão participando todos participam coloca lá na cartinha o que gostaria de ganhar e a gente conta com os nossos parceiros e eles já começaram a escrever essas cartinhas já começaram estão super ansiosos todos os dias eles falam tia cadê os presentes papai noel vai chegar então assim estão todos já com as cartinhas prontas vocês já olharam ali o que eles têm pedido de presente são inúmeras coisas que ele coloca desde tipo mochila roupa bola são inúmeras opções que eles colocam ali que legal a gente já viu essa campanha todos os anos o lar dos idosos realiza essa campanha os idosos escrevem a cartinha e fazem um pedido coloca na plaquinha esse ano são os alunos da pai também gente se você quer presentear que é seu papai noel de um aluno de uma criança da pai entre em contato com a direção vai lá pega uma cartinha escolha uma cartinha que você possa ajudar é presente que muitas vezes não faz falta pra você não vai fazer a diferença mas pra essas crianças faz toda a diferença né toda a diferença o telefone pra entrar em contato é o 3521-2789 liga lá ou então pode ir até a escola né na secretaria da nossa escola pode ir até lá nos procurar eles podem conhecer as crianças que estão pedindo podem conhecer a gente serão bem-vindos né todas as pessoas que foram lá na nossa escola fiquem à vontade e como que vocês tem visto assim esse tipo de iniciativa por que que vocês resolveram fazer essa campanha esse ano na verdade todo ano a gente faz essa campanha né as nossas famílias são famílias vulneráveis né e às vezes não tem um Natal né um Natal feliz essas crianças são crianças como qualquer outra né apesar de ser da deficiência de cada uma delas né e elas tem também essa necessidade essa vontade de ter o presente de ter o papai noel de ter essa festividade que todos nós temos né e como que tem sido nos últimos anos a sociedade tem colaborado vocês tem conseguido apadrinhar todas essas cartinhas ou não olha graças a Deus sim viu Ana a gente graças a Deus a gente tem as pessoas interessadas que nos procuram né então assim é um sucesso todo ano é um sucesso e esse ano a gente espera muito mais as pessoas tem até que dia para apadrinhar para entregar o presente lá o presente vão ser entregues no dia 10 para as crianças já mas então tem que entregar antes dessa data a gente pede que entregue umas duas semanas antes para que nós possamos preparar né agilizar todos os presentes arrumar tudo certinho para a gente fazer uma entrega bacana com o papai noel para que eles ficam todos e todos os anos vocês fazem festinhas ali para eles é final de ano né Nelson todo ano não toda oportunidade a gente está sempre procurando levar a vida deles para fora da escola porque a vida deles hoje é só escola eles chegam na escola vivem a vida deles então o que a escola produzir é que vai ser o crescimento deles hoje a gente tem conseguido levar eles para fora da escola mostrar o mundo lá fora para eles hoje né eu acho que nós estamos conseguindo assim um êxito que é uma coisa assim uma graça de Deus porque a gente está levando eles para um mundo que não é deles onde eles estão vendo coisas diferentes onde eles estão progredindo sabe e cada vez que eles voltam a gente vê que o progresso está existindo essa inclusão social ela é fundamental né para essas crianças eles têm que conviver como qualquer outra pessoa mas é isso que a gente precisa que o povo entenda são pessoas normais igual todo mundo cada um com a sua especificidade com as suas limitações com as suas limitações né claro que nós estamos tratando algumas coisas um pouco mais um pouco que merecem um pouco mais de atenção mas são todos do mesmo estilo são pessoas igual a gente tem as necessidades igual as nossas tem um pouco mais de dificuldade que essas dificuldades a gente tenta amenizar ao máximo possível entendeu então nossa banda você já viu nossa banda nossa fanfara nossa fanfara nossa fanfara agora faz fanfara fora da escola que legal já fomos lá na BB já temos programado dia 9 inclusive dia 9 agora sábado agora a nossa fanfara vai se apresentar lá na BB vamos fazer uma apresentação com a comunidade às 8 horas da manhã inclusive fica o convite a todos que quiserem prestigiar nossa fanfara é linda gente nós somos suspeitos né Nelson nós estamos fazendo com que eles participem do mundo lá fora coisa que é difícil né porque a família às vezes não tem condições então a gente precisa apoiar a família e a gente precisa levar essas crianças para viver o nosso mundo que eles estão no mesmo mundo que a gente né então é uma coisa que a gente tem como obrigação você vê as mães que dia que as mães vão fazer um desfile na feira da roupa que elas constroem lá dentro da escola elas fabricam que nós vamos fazer também dia 27 do 11 vai ser numa quarta-feira às 19 horas lá na feira central as nossas mães vão fazer um desfile mãe e filhos juntos com as roupas que elas próprias confeccionam na sala de mães nós temos um grupo né aproveitando o ensejo aqui nós temos um grupo de mães que são 30 mães são mães que ficam na escola né com os filhos que é totalmente dependente e lá essas mães elas fazem curso de costura inclusive também nós vamos ter o encerramento desse curso né com elas e no dia 27 vai ser esse esse encerramento com esse desfile que legal isso é muito bom pra família eu falo que a pai ela faz um serviço essencial nesse processo de inclusão de ajudar as famílias que não tem condições é o que o Nelson disse muitas vezes as famílias não tem condições de levar essas crianças pra esses locais e a pai extremamente preparada pra isso as nossas famílias hoje é assim a vida deles é a nossa escola então a escola tem que ir até eles tem que levar eles pra conhecer outros espaços tem que fazer com que eles pertençam a Três Lagoas não é ficar resumindo só na casa deles por exemplo sem assistência nenhuma hoje nós estamos dando prioridade a qualidade de vida dos nossos alunos e das famílias também claro que o nosso poder é bem pouco né mas na nossa condição hoje nós estamos levando isso muito a sério o que a pai pode fazer pra levar a vida pra essas famílias de apoio de condição de tudo nós estamos levando com a nossa possibilidade nossa imagina se não existisse a pai gente como que seria a vida dessas crianças pelo amor de Deus dá nem pra pensar né por isso que a gente tem que sempre apoiar incentivar cobra com a sociedade quem puder colaborar gente vai lá na pai ajuda porque é uma entidade séria tem pessoas sérias fazendo um trabalho fantástico e é essencial esse atendimento pra esses alunos vocês vão encerrar as atividades quando né nós vamos encerrar dia 13 do 12 inclusive a gente vai estar com a dia 2 do 12 nós vamos estar com a início das nossas rematrículas então quem tiver interesse pode estar procurando a nossa escola a secretaria da nossa escola para estar fazendo as matrículas dos alunos e o Nelson quem quiser fazer doações inclusive sextas né continuar ajudando é importante porque vocês atendem muitas famílias também né isso é uma coisa que é importantíssima porque é assim tem famílias nossas que ficam lá que eles participam das atividades ajudam a cuidar os filhos e tomam um café almoço é lancho e chanta e tem algumas que a gente fornece ainda uma marmitinha para levar para casa então essa essa colaboração de sexta é é uma coisa assim que a gente sempre tem que ter porque uma hora ou outra assistência social da cidade geralmente tem cadastrado todos mas uma hora ou outra aquela sexta não deu e quem está mais perto somos nós e a gente não pode desamparar né a gente além da gente ter que dar carinho ter que dar atenção igual a Eliana o trabalho que ela faz de apoiar essas famílias eles vão as casas ver como é que está o ambiente ver o que está precisando e então essa sexta básica é importantíssima a gente também tem recebido ajudas com essas sextas básicas mas quem puder a gente está sempre necessitando que maravilha e aproveitando também o ensejo aqui além da nossa fanfarra a gente tem diversos projetos lá na PAI que as vezes as pessoas podem não conhecer né nós temos as modalidades de esporte de natação atletismo nós temos uma brinquedoteca biblioteca então quem quiser conhecer a nossa escola quiser conhecer as nossas modalidades de esporte a escola está de portas abertas que maravilha a gente fica torcendo para que o próximo ano né Nelson vocês consigam retomar as obras da PAI ter um novo espaço enfim uma nova gestão vem aí que a PAI consiga tudo aquilo que realmente merece o atendimento que é preciso e prioritário para essas crianças né Ana eu acho que a nível de estado eu acho que está na hora do nosso estado é não trabalhar por nós mas pelo menos dar assistência para a gente porque eu penso assim nós que somos voluntários a nossa diretoria que é voluntária nós estamos lá mais de 20 pessoas enganjado em procurar esse tipo de assistência esse tipo de ajuda os nossos colaboradores os nossos coordenadores diretores é assim a nossa equipe multidisciplinar é uma uma são umas pessoas totalmente entregues ao trabalho você vai lá você vê o que eles fazem você vê o que eles fazem por cada um deles cada um com a sua necessidade como são tratados você vai falar isso daqui não é uma PAI isso daqui é uma escola particular uma clínica particular um hotel particular um restaurante particular porque é tudo coisa de primeiro mundo lá todo mundo quando vai lá o coração é maior que a pessoa porque lá se a gente não se dedicar a gente não serve para aquele ambiente só fica lá quem dá conta exatamente e são realmente pessoas que tem os que estão lá sendo assistidos são melhores que nós o coração é melhor a cabeça é melhor sabe assim tudo eles tem tudo de bom eles não tem maldade não tem reclamação entendeu passam pelo que passam como se estivesse livre sabe assim então eu penso que o que a gente tem que fazer é só a parte nossa que é simples a nossa parte é não deixar com que falte coisas para eles não deixar que eles tenham um ambiente desagradável não deixar que eles tenham necessidades nem de nada de carinho de tudo e tanto é verídico isso que o Nelson está falando porque sempre assim agora nós vamos entrar em férias final de ano e temos as férias de julho para eles é horrível porque eles querem ali é o lugar deles ali é o lugar deles se sentem bem o atendimento o acolhimento essa inclusão se sentem e assim todos os dias tia está chegando as férias está chegando as férias eles não querem eles querem ficar ali porque ali é o lugar deles ali é onde eles recebem todo o amor todo o cuidado todo o carinho atendimento necessário e todo o atendimento necessário então assim para eles é difícil esse momento para nós também mas faz parte né bom gente então quem quiser apadrinhar dar um presente para essas crianças da PAI entre em contato com a direção dá uma passadinha aqui na rua Generoso Siqueira no centro da cidade as crianças estão escrevendo suas cartinhas fazendo pedido ali o que elas gostariam de ganhar no Natal tenho certeza que cada um pode colaborar são presentes que não vai fazer falta pelo contrário vai te encher de coisas boas você vai se sentir uma pessoa renovada uma pessoa melhor ajudando uma criança da PAI eu quero agradecer o Nelson você também pela presença viu obrigado e sucesso para vocês na campanha nós que agradecemos eu só quero lembrar Ana que nós temos 260 alunos são bastante né então vamos fazer esse povo ajudar a gente porque são 260 pedidos né e também se for possível nós temos as mães também né que são pessoas que também merecem um presente tem muita gente empresária pessoal da sociedade né que pode comprar 10, 20, 30, 50 presentes não vai fazer falta não vamos ajudar a gente a PAI dá uma passadinha lá vamos fazer a doação desses presentes para essas crianças da PAI vamos presentear esses alunos né Nelson isso eu acho que chegou a hora com certeza a gente que agradece e a gente está aqui para divulgar para ajudar vocês tá bom eu quero que Deus continue abençoando todos vocês amém porque sem vocês o nosso trabalho não é divulgado entendeu e a gente precisa de transparência é igual a gente oferece a nossa contabilidade para todos que quiserem lá olhar se alguém quiser ver como anda nossa contabilidade nossos gastos nossas contas como é que a gente anda cuidando disso estamos à disposição também porque as vezes a pessoa fala ah rapaz recebe-se aquilo não sei onde vai vai saber vai lá a diretoria é séria viu gente pode dar uma passada vamos lá que a gente vai fazer questão de mostrar onde vai cada centavo são destinados lá para a Pai com certeza obrigada obrigada vamos com o Alfredo Neto agora 7 horas e 50 minutos 7 e 50 o Alfredo Neto tem informações para a gente de uma operação polícia civil realizando uma operação nesta manhã em Três Lagoas oi Alfredo é com você Olá Ana bom dia novamente para você a todos que nos acompanham Ana nas primeiras horas da manhã desta desse dia a polícia civil colocou nas ruas todo o empenho junto com o apoio da polícia militar por meio da força tática do canil setorial para cumprir ordens judiciais contra suspeitos de realizarem assaltos em Três Lagoas durante essas ações dois homens acabaram presos por meio aí de ordem judicial a qual seriam suspeitos de estarem participando daqueles roubos que noticiamos nos últimos dias aqui em Três Lagoas essas cinco pessoas foram trazidas aqui para a delegacia a qual dois eram dois são adultos perdão e são suspeitos de participarem desses roubos assim que a polícia conseguiu levantar a identificação representou na justiça contra esses suspeitos justiça que autorizou o mandado de busca apreensão e prisão esses dois foram trazidos estão nesse momento aqui na SIG no setor de indicações gerais da polícia civil e também foram trazidos para cá dois adolescentes que foram flagrados com entorpecentes estão nesse momento com os responsáveis sendo ouvidos e vão ser aí encaminhados para a vara da infância e juventude que vai cuidar do caso além de uma outra pessoa que foi trazida aqui para SIG para esclarecimento a ação de hoje foi voltada para os casos de roubos que noticiamos nos últimos dias a qual suspeitos usando revólveres teriam invadido comércios e praticado assaltos panificadoras postos de combustível residências a qual trouxemos até imagens desses flagrantes desses criminosos cometendo esses roubos usando arma de fogo agora a polícia pretende aprofundar ainda mais o caso trazendo à luz mais vítimas e assim trazer mais provas para que a justiça possa manter essas pessoas atrás das grades e evitar que novos crimes de roubos sejam registrados em Translagoas casos esse ano que tivemos notícias de aumento nos últimos dias que chamou atenção aproximadamente de 3 a 4 casos de roubos sendo registrados por final de semana em Translagoas e dessa vez a polícia civil cumprindo essa ordem judicial depois desse trabalho investigativo conseguiu trazer dois homens suspeitos de praticar esses roubos a qual estão nesse momento sendo ouvidos pelo delegado doutor Ricardo Cavanha e ainda dois adolescentes que foram flagrados com entorpecente e uma quinta pessoa que foi trazida para prestar esclarecimentos daqui a pouco a polícia civil vai fazer uma entrevista coletiva junto com a polícia militar para repassar informações da ação de hoje Ana perfeito Alfredo Ness espaço aberto para você mais informações no portal RCN67 também viu gente sobre essa operação desencadeada deflagrada nesta manhã aqui em Três Lagoas 7h53 intervalinho a gente já volta com mais informações Apoio LRG Construtora Transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros Valorizando o seu ambiente Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na Palma da Mão Ciclob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Ciclob Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Ciclob Metalcred é mais que uma escolha financeira A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997-901827 Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG Agora são 7 horas e 56 minutos 7h56 e atenção as pessoas que fizeram o agendamento para a emissão da carteira de identidade nacional para o dia 14 de novembro teve mudanças no posto de identificação o repórter Israel Espíndola tem as informações Pois é por conta do feriado de outubro houve mudanças no agendamento para tirar aí a carteira de identidade nacional aqui do posto de Três Lagos sobre essas mudanças da data e os horários eu vou conversar com a Cristiane Correia que vai dar mais detalhes o que mudanças são essas Então como houve um feriado que mudou do dia 28 do 10 para 14 do 11 as pessoas que haviam feito o agendamento para o dia 14 do 11 elas serão atendidas antecipadamente então a gente tem tentado entrar em contato por telefone com essas pessoas mas alguns números ou não atendem ou não tem um número de telefone de contato então a gente pede que essas pessoas que agendaram venham até o posto para que elas possam ser atendidas e não percam a data que ela já tinha escolhido porque foi uma mudança que ocorreu após a abertura da agenda então a gente não quer que essas pessoas sejam prejudicadas então a gente pede que elas venham para serem atendidas antecipadamente Agora Cristiane caso você não consiga um contato com essa pessoa e ela perca esse de o que acontece ela passa novamente para o processo de reagendamento tudo novamente? Não, não é só ela trazer o comprovante que ela recebeu lá no e-mail dela que ela estava agendada para o dia 14 do 11 que a gente vai fazer o atendimento dela aqui na forma de encaixe então ela vai ter que ter um pouquinho de paciência vai vir aqui a gente vai ver uma data e horário para poder encaixar esse atendimento para ela O agendamento para o mês de dezembro Então já está aberto tem poucos horários disponíveis então a gente pede que a população que realmente precisa entre no site e já faça seu agendamento Novamente para a gente ressaltar vocês estão ligando para essas pessoas que fizeram apenas o agendamento e um alerto para as pessoas não caírem em golpe também Isso, a gente liga de um número de telefone fixo aqui da cidade então se você está recebendo essa ligação de um número que você não conhece retorna porque pode ser a gente tentando entrar em contato com você Tá certo, Cristiano Obrigado pelas informações Então só lembrando que o agendamento já para o mês de dezembro restam poucas vagas Volto aos estúdios Israel 7h58 Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora Totó? Isso mesmo Ana tem um recado muito legal aí para você que para investir com segurança e com ótima rentabilidade você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred o RDC é um produto de investimento com renda fixa exclusivo das cooperativas e possui inclusive um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até 115% do CDI isso é a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado se quer conhecer mais sobre isso então entre em contato com o Cicobi pelo número 673521 0789 ou ainda faça uma visita na agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Ana 759 e nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência pela tua companhia muito obrigada a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias um excelente dia para você Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias